MÚSICA MÚSICA Polícia autoritária Sulta e abusada Sente ignorância Injustiça Regressão É polícia ou é ladrão Regressão, injustiça Regressão, injustiça Regressão policial Regressão profissional Regressão cidadão Autoritário Injustiça trabalhista No país capitalista Regressão, injustiça Regressão, injustiça Regressão Regressões Ogo E peton O que acontece? Regressão Regressão Regressões Regressão 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 E é Raven Exc superior Violência esposa entre os povos Fascista mantém o poder E agora o que vai acontecer? Manipulação de mentir Ninguém vai sem honrar o caos Está presente na sua antossistema Não funciona O mundo está acabando E ninguém pode fazer nada Todos vão ser escravizados E não terão o direito de responder O povo estava na clara Toda vai se morantear E não consegue dar Um grito de revolta O mundo está acabando E ninguém pode fazer nada Todos vão ser escravizados E não terão o direito de responder O mundo está acabando E ninguém pode fazer nada Todos vão ser escravizados E não terão o direito de responder A CIDADE 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 Encontrar a paz e fazia a vida na cor E os cabezinhos, né? Tuas dicas, fazia e humilhados E se esprego! E se esprego! E se esprego! E se esprego! Andando o dia inteiro a procurar de um emprego Será que alguém pode me ajudar? Querem feriência, querem tolerância Mas como posso dizer que não me deixam trabalhar Discriminação e um outro olhar na sua Foi só o que eu consegui encontrar Pais de família agonizados Vivendo suas vidas para serem humilhados Dona as 말씀� E descrevo E descrevo E descrevo Em descrevo Em descrevo Abertura . . . . . . . . Não tem solução Vamos no fudeiro Com esse fudeiro As dívidas aumentando E o Brasil vai afundando Fudeiro sem futuro Fudeiro sem cultura Qual a razão Tanta encanação Essa é a realidade Realidade nacional Essa é a realidade Realidade nacional Volvam o país Aumentam a miséria Aumentam a pobreza Acabam fazendo função Vendo como Vendo ação Vendo, vendo Não tem solução Essa é a realidade Realidade nacional Essa é a realidade Realidade nacional Realidade nacional Cinco Cal, 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 cal Temos que temer o que está acontecendo Temos que mudar o governo do país Membros do congresso São parasitas Somos apenas Nos nossos controladores A sociedade Ignora a situação E não procura Nenhuma solução Cinco Cinco Há um Há um Há um Esse é o governo Esse é o governo E acordes de la vez que moram na rua Sem ninguém chamada, não cobram a ponta sua Sem tudo, sem função, sem demônia, sem razão Esse é o governo Consenatores Esse é o governo 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 Não se faz morrer Esse é o governo Esse é o governo Esse é o governo 1, 2, 3, 4 Nada do jeito que dessa porra vai sobrar E quando explodir a bomba do Goiás Você não vai poder Corri de defesa Que é um destaque Ao menos te matar Injustiça 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 Sua família não pode sustentar Quem é o seu padrão Só quer te ignorar É melhor ficar calado E a cabeça avançar Quem é que não na rua Ele vai te mandar Injustiça 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 Injustiça